A apreensão de 700 gramas de maconha foi durante a noite de sábado, em Pato Branco. Esta ocorrência de tráfico de drogas foi possível após levantamento de informações da Agência Local de Inteligência do 3º Batalhão de Polícia Militar. A equipe Rotan foi quem executou a apreensão. Em volta das 20 horas, a Polícia Militar foi acionada para dar atendimento numa denúncia de tráfico que ocorria no bairro Planalto. Chegando ao local, foi avistado um veículo Gol. Tentado essa abordagem, o veículo se evadiu. Então, foi possível apenas fazer a abordagem a um outro indivíduo que estava na residência. Nessa residência, foi localizado cerca de 8 kg e 400 gramas de substância análoga à maconha, em diversas porções. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a esse indivíduo encaminhado por tráfico de drogas.